Hoje eu fiz um compilado com os meus melhores stories. Fica pro vídeo. Fica pro vídeo. Fica pro vídeo. E o último que teve mais visualizações é esse mesmo. E se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal e comenta. Mano, por favor, se inscrevam no canal que eu tô em rumo de 100 inscritos. De 100 inscritos eu já quero pular pra mil. Mas se vocês conseguirem pular pra mil, mano, vai ter prêmio pra quase todos os inscritos. Eu prometo que eu tento dar prêmio. Eu vou sortear muitos prêmios até vocês conseguirem. Se vocês conseguirem, eu vou vender uma conta no Free Fire. Vender não. Vou dar uma conta no Free Fire. Eu vou mandar o ID dela. Só pra vocês verem depois, tá? O ID não. Eu vou mandar sim pra vocês. Se vocês chegarem no mil inscritos. Mas falou. Fui.